Matilde 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 é bonita Mas me parece esquisita Ela paquera na noite Só vai em barzinho Que toca bolé Canta quando é carnaval Maria sapatão Ou mamãe eu quero Ela é boa de briga E o seu sapatinho é grande demais Dança com outras mulheres Como se fosse um belo rapaz Matilde 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 é bonita Mas me parece esquisita Matilde 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 é bonita Mas me parece esquisita Ela paquera na noite Só vai em barzinho Que toca bolé Canta quando é carnaval Maria sapatão Ou mamãe eu quero Ela é boa de briga E o seu sapatinho é grande demais Dança com outras mulheres Como se fosse um belo rapaz Matilde 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 é bonita Mas me parece esquisita Matilde 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 é bonita Mas me parece esquisita Matilde 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 é bonita Mas me parece esquisita Matiu